Oi, eu sou Rediana Antonini, eu sou professora aqui do Laboratório de Boteiro, na parte de Dramaturgia Teatral. E nesses dois encontros a gente falou sobre o perfil de personagem, como começar a escrever, e a gente descobriu que nem sempre o seu começo é o começo de uma peça. Nós falamos hoje sobre a adaptação de um conto, de uma crônica para teatro, inspirado em, baseado em, e a adaptação propriamente dita. Eu trouxe algumas cenas para eles, algumas crônicas de Marta Medeiros, Luiz Fernando Ferris, Valista Especto, e a gente leu e a gente viu o que era teatrário, o que era teatral dentro dessas crônicas, esses contos. E depois discutimos e depois lemos o que os alunos escreveram. Eu adorei! Tchau! 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 Tchau!